Muito bem galera, então 5 horas depois eu estou devolvendo aqui com bastante mel ainda, metade desse maço e pólen, bem sequinho, certo? Olha só como a gente fez, eu coloquei num recipiente lá onde saiu algumas 100 gramas de mel, mais ou menos, 50 gramas de mel, 80, certo galera? Olha só como está galera, o ninho, o disco de cria ele precisa ficar lá contra, ele precisa escorar ele para ir colocar o mel nesse cantinho, então elas já trabalharam bastante aqui galera ficou um pouquinho de mel dentro, só que vou ter que acrescentar essa alimentação agora também galerinha finalizado então, ficou espaço para o disco de cria, aqui ficou os vasos de mel seco no caso e aqui a outra parte do antigo ninho, então agora é só fechar a galerinha e está pronto tudo aí muito bem, já estão providenciando um pito novo, olha só estão providenciando pito novo agora Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel nesse vídeo estarei mostrando galera, transferência de abelha jatai para a caixa da isca pet certo? várias dicas nesse vídeo, então não perca, fique atento a esse vídeo ok galerinha, você que quer aprender a fazer a transferência das iscas pet para a caixa ok? você que sabe, acompanhe e deixe seu comentário, acrescente ou diminua, você que sabe certo galera? convido a todos a se inscrever no nosso canal deixe seu like para nós e ative o sininho onde diz todas e que Deus abençoe a todos vocês grandemente certo galerinha? então vamos para o vídeo vamos para o vídeo primeiro passo galera a transferência é tentar retirar o pito e colocar um pouquinho do feromônio lá do pito da entrada, então tirar aquela peça e rosquear na caixa aqui, certo galera? Então esse seria o primeiro passo, no fundo vou colocar, muitos colocam cera, vou colocar essas estaquinhas para que o disco de cria não pegue no fundo, certo galera? galera, a importância de colocar o papelão, apodreceu tudo, também de fazer os furos na parte de baixo olha só, bastante podre tudo, só que é uma isca de dois anos na mata é um super enxame, então esse papelão não serve mais, ela está praticamente cheia, esse litro de coca de dois litros é 2,5 muito bem a gente vai limpar aqui ela vai colocá-la em pé aqui dentro, olha galera e aqui a gente vai efetuar um corte eu não tenho mais estilete aqui agora, vai ser com a tesoura e a faquinha tem que cortar carne, galera vai ser inevitável aqui de estourar os discos, os vasinhos de mel tá até em cima essa isca aqui olha só na tem um potinho para colher o mel então é um enxame muito velho já na isca ele ocupou toda a isca de dois 2,5 né de coca vai tentar abrir ela está bastante oca, amei é um ninho bastante grande aí galera é isso aí vou abrir agora aqui por baixo a parte que não instala o disco de cria esse pito aqui será utilizado numa nova isca importante guardar ele olha só é rico e envolto né a gente vai fazer primeiro agora a retirada desse mel aí vai deixar escorrer esse mel dentro do vasilhame aí provar o mel também né então agora a gente vai retirar o disco de cria sem esmagar ele verificar se a rainha não está aqui agitar para cair as abelhas muito bem agora vamos vamos escorar aí eu uso esse fileto que veio lá do outro enxame para escorar ele aqui ó com o tempo dá para retirar a rainha não ficou aqui vai cortar mais um pedaço de forro ele partia selito no meio muito bem então o mel galera como o mel está bastante fechado o pólen também vai dar para ocupar o máximo aqui de olha só está bem inteirinho não dá para largar dentro da caixa aqui essa parte aqui está destacada então já está descartada também olha só pólen com abelha tudo tem que colocar de volta aqui é própolis ó é tipo um chiclé precisa deixar dentro da colônia então a rainha está lá naquele complexo galera então eu estou trazendo esse vídeo hoje galerinha dia 22 de fevereiro 2022 certo estou trazendo esse vídeo e em 24 horas eu vou trazer o vídeo darei visão aqui então eu vou fazer o seguinte vou ajeitar bem esse disco de CRI vou erguer novamente aqui vou colocar lá vou ajeitar aqui as madeirinhas no fundo vou ajeitar mais um cantinho aqui aí muito show só escolher o esse melo ó olha só bem amarelinho bem amarelo então agora eu vou fazer o vídeo mostrando como ficou aqui o interior e está pronta essa divisão galera perdão transferência né não é nada de visão aqui olha só o melo está intacto não vazou muito o que estava furado vazou ali coloquei lá um tantinho de mel também aqui o pote grande mel lá um pouquinho de envolto velho e o ninho está intacto agora eu vou fechar e colocar no local definitivo então agora galera como eu coloquei um pouquinho do pedacinho do pito aqui e a mesma entrada que estava na isca pet certo então logo as abelhas pode ver que elas estão voando aí logo as abelhas vão descobrir vão desistir de entrar lá embaixo e vão entrar aqui certo galera agora a gente vai transferir dessa isca para essa caixinha onde pelo meu cálculo não havia não havia rainha galera porque parece que não puxou o disco de cria lá e aí sumiram as abelhas morreram todas elas mas está intacto perfumadinho o ninho então vou só remover o envolto vou colocar o disco de cria no meio certo galera olha só então galera como ficou ali o interior da caixinha 17 por 17 olha como está esse litro galera olha só de pólen e mel então a gente vai ter que fazer esse resgate nessa transferência melhor dizendo e vamos ver como vai como vai ficar isso né galera ajeitar aqui bem muito bem é impossível não cortar os vasinhos de mel está até em cima olha só vai ter que deramar aqui primeiro e não faz mal virar virar isca não vai fazer mal não não deu nem 10 segundos tentar abrir tentar logo fazer a curva aqui galera muito bem já caiu um disco de cria lá vai trazer o potinho aqui tentar abrir aí para pegar primeiro o disco de cria nesse caso aqui olha só os discos de cria bem show né tudo maduro galera a gente vai separar aqui o ninho com o maior cuidado né vou ter que primeiro extrair o ninho aqui muito bem vai aflochar as paredes olha só olha só o que tem de ninho só galera vou colocar bem no cantinho aqui a gente vai observar se a rainha não está aqui irubar tudo que é possível aí dentro só que esse mel não pode entrar lá não é bom verificar se a rainha não está zanzando por essa parte aqui vai derribar o mel no pote agora eu vou pegar e vou recortar fora essa parte aqui até eu ter certeza que a rainha não está nesse complexo de começo aqui galera já estamos com mais não está aqui dificilmente ela vai subir para a parte do mel o que eu vou fazer com esse mel galera esse mel eu vou deixar assim como está e vou e vou pesar lá galera para ver quanto que vai dar isso aí claro que tem um pouco de pólen eu vou ver se não consigo tirar esse pólen seco aqui então eu vou pesar ele galera vou retirar essa parte aqui que tem a pólen vou cortar e vou deixar pingar na peneira para sair o máximo de mel possível para devolver para não ficar sem alimento essa colônia certo galera então eu vou deixar aqui do ladinho vou trabalhar com essa parte aqui e largar tudo para dentro da caixinha tudo que é envolto que é pedacinhos de própolis e cera tudo vai ajudar galera para a colônia ser estabilizado noninho daqui a pouco certo quando a gente vai deixar tudo quieto aqui a gente vai eliminando as tarefas né é isso aí agora a gente vai fechar e a gente vai trazer a balancinha para pesar antes de cortar olha aí galera balança não é bem de precisão mas um quilo e cem entre pólen e o mel a cera plástico não pesa 50 gramas do litro né mas está aí o peso então o boletão de mel olha só que top muito bem então agora eu vou fechar a gente vai deixar talvez até amanhã fechado galera você vai colocar ali para as campeiras logo achar a caixinha e é isso aí pessoal vamos colher o lixo essas partes aqui não pode ser jogado fora precisa ser usado nas iscas o plástico também olha esse pito então olha só dá uma assoprada aqui a abelha vai saltar fora então esse pito aqui é muito importante essa conexão de botar novamente na isca certo então a gente vai deixar assim essa essa caixinha até amanhã eu calculo para para daí fazer a colocação certo galera para fazer a colocação da dos vasos de mel os vasos de mel estão ali agora eu vou beneficiar eles eu vou e vou cortar a parte do pó ali em fora eu vou deixar escorrer as abelhinhas estão tentando entrar aqui onde é que estava amarrado a isca mas como tem tem a serinha aqui eu vou mostrar ali a primeira transferência que eu fiz para vocês verem olha só essa aqui não apareceu no vídeo mas olha só como já estão em roda aqui da caixinha certo e lá naquele fio tem pouca abelhinha isso faz o que uns 15 20 minutos e aqui a primeira do vídeo está o bolo de abelha lá mas já estão começando aqui galera então eu vou fazer aqui a última desse dia tem mais mas eu tenho mais coisas para fazer nesse vídeo eu vou mostrar então a transferência dessa isca grande aqui que parece que é de 3,3 certo vou preparar a caixinha depois eu volto aqui certo galera já fiz a colocação ali do pito galera vai dar uma curadinha porque o sol já já está pegando na gente aqui galera então fiz a importância do plástico como não é papelão esse plástico aqui vai pro lixo se for do papelão não ter isso daria pra ocupar galera a gente vai abrir logo porque eu não esperava que fosse pegar o solo aqui é também um ninho pessoal que passou o inverno na mata é mais de um ano na isca aqui essa aqui já é de tempinho olha qual vai me castigar aqui galera agora me perdi com o meu material tem que providenciar a tesoura galera quem procura acha tava do meu ladinho aí vamos lá é é ele está cheio galera é uma verdade é bastante envolto é realmente uma isca de fanta 3,3 está acontecendo alguma coisa errada aqui tem que abrir logo tem que der um estrago aqui não quer cortar a minha tesoura ela estava pegando ela estava pegando a parte que não era para pegar é isso aí tem que deitar a isca galera não tem como tirar essa isca aqui em pé não para ver se consigo deixar essa parte inteira aqui bastante velho esse minho galera olha o tamanho da parte do disco de cria aqui é mel e nesse envolto eu não sei o que tem em cima aqui não é que andou sofrendo com o inverno até que fizeram novamente aqui vou tentar tirar inteiro ver se a rainha não está aí não bastante complexo essas transferências ficou lá bastante disco de cria lá na parte do mel galera esse é o perigo de achar a rainha ali olha só então esse mel aqui galerinha a gente não vai levar para cima não esse aqui eu vou tentar colocar logo aqui agora olha só vou tentar separar essa parte de cima por não correr o risco de matar a rainha esse mel eu vou colocar no cantinho aqui aí tentar colocar na posição correta pelo enxame a maior vai cair se a rainha está aí eu não vi já vai cair também colocar o máximo de envolto possível aí dentro é um enxame muito grande galera você está vendo que o enxame é muito grande Tony não vai ter problema pessoal de fazer a a restauração deste ninho aí vai conseguir fazer ele com sucesso nessa parte aqui eu vou colocar na outra parte aqui para escorar esses discos de cria fechar imediatamente é isso aí muito show então vou mostrar aqui aproveitar para ver como ficou aí dentro então enxame muito grande veja só enxame muito grande olha só só que este mela a gente vai deixar para elas aí não vai não vai tirar daí não a pressa inimiga da perfeição realmente esse disco de cria não vai virar não ele ficou firme então nós vamos fazer a manutenção tudo bem vamos colocar aqui no local definitivo como essa aqui galera eu não vou abrir mais eu já vou amarrar para o gato não me derubar essa caixa certo galera finalizando o vídeo então galera olha só enxame muito grande ele recebeu uma caixa maior essa é uma caixa 18x18 ou 19x19 se não me falha memória olha como já estão chegando aqui no pito apesar que tem bastante embaixo lá mas essa aqui foi a mais rápida que chegou em cima veja só muito top né galera olha só também está chegando então vamos finalizar o vídeo deixando um forte abraço nos sigam no instagram reidomel no facebook na nossa página também reidomel e que Deus abençoe a todos fortemente certo galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.